Para o primeiro ataque a equipe do CRB chegando ali próximo da área o Diego Rosa Que jogada bateu para o gol Spalma Aranha No primeiro lance do jogo nos primeiros segundos Pouco mais de 30 segundinhos quase Foi o zagueiro que conseguiu ainda escorar antes de cabeça Vamos ver o lançamento Bola passou do alemão, tá valendo Lá vem cruzamento para a área, o chute de primeira O goleiro soltou Gol O do Havaí Rodrigão Camisa 27 Aos 10 minutos de jogo aqui no Rei Pelé O lançamento partiu para o alemão Veja que o alemão ele deixa a bola passar Talvez ali dizendo que não está jogando Parecia adiantado na hora que partiu o lançamento Ou então o jogo prosseguiu O João Carlos até se virou para fazer a defesa Mas aí ficou fácil para o Rodrigão no rebote Empurrou para o fundo do gol Um para o Havaí Pegou na sobra A bola vai para a linha de fundo Neto Baiano chegou batendo Sem ângulo ali né Talvez mais tentando fazer com que a bola desviasse no adversário Não houve esse desvio Marcado ali o tiro de meta Mas outra boa Chegada no jogo E foi do CRB Neto Baiano Bola difícil né Para o Aranha Porque Neto Baiano Chegou para fazer o corte O alemão A bola é do Havaí Vai partir aqui pelo lado direito Vem com o Guga É o Havaí querendo o segundo gol Olha o Guga jogando na entrada A área chegada é boa Pintou a chance Gol O do Havaí Renato Camila 19 Bola do Guga Um toque sutil Do Rodrigão E aí o Renato ficou de frente E com categoria Mandou no cantinho Do gol do João Carlos Olha a bola pela esquerda Com o Diego Diego domina Abre espaço para o cruzamento Desvio Vai pela linha de fundo Sport TV Somos todos campeões Juventude Narração do Jader Rocha Os comentários do Wagner Villanon Errou agora o Edson Borges A bola vem para o Getúlio Tirou o cruzamento Vem o toque E a bola Vai rente a trave Toca na rede Pelo lado de fora O Rodrigão Não acredita Quase Quase o Havaí Faz 3 a 0 Na bobeira Do Edson Borges O Havaí Recupera E olha só Tinha tudo O Rodrigão Para fazer Gol O do Havaí E para a Alice Botou a bola Embaixo da camisa Para chamar atenção Para o Para o bebezinho Que vem aí Capa E com direito A dar um drible Ali no Flávio Boaventura Deixar no chão O zagueiro do CRB Olhar para o gol Bater para o fundo Da rede Capa Camisa 66 Arrasador O Havaí Vai fazendo 3 a 0 Bater O atro autorizou Partiu para a bola Neto Baiano Uma bomba Soltou o Aranha De novo Embate Neto Baiano E Aranha De novo Duelo E outra vez O Aranha Consegue defender Boa jogada Vem o chute Rasteiro Para fora Tentativa Do Renato Olha só Ele balança Ali Sai da marcação Do Diego E bate Para o gol Vai o capa Valeu o lance Está valendo Lá vem o Havaí Por dentro Tentou o Moritz Vem o chute Gol O do Havaí Rodrigão Camisa 27 Para o torcedor do Havaí Festejar Tem goleada No Rei Pelé O André O André Moritz Tentou pelo meio Foi desarmado Mas na bola espirrada Lá cai no pé Do Rodrigão Rodrigão Bate de primeira No cantinho Do gol Do João Carlos Para partir Para a comemoração Segundo Do Rodrigão No jogo O Havaí Está fazendo 4 a 0 Do João